Para assumirem o povo que recebeu o seu diploma A Marlene Goda Maria Bólaman para a entrega E a professora de vocês é a Sandra Marcial de Ombro de Valdir Os pais podem chegar, tirar as fotos Depois retornarem que a Jaque vai tirar a foto de todos juntos No palco os alunos formando o Centro Educacional Raio de Luz Da GFest Paroquial São 21 horas do dia 5 de dezembro de 2012 Salão Paroquial Da Igreja Matriz São João Batista Andado Sul, Paraná Brasília O mestre de cerimônia é o cara do posto da Rádio Cidade de Andai